Abílio, bem-vindo. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Sou um admirador profundo da Endeavor, trabalho o que eles fazem. Gosto muito de falar para jovens, gosto muito de falar para jovens empreendedores. O futuro está com vocês. Tudo aquilo que for acontecer no mundo, para frente, está com vocês. E espero poder contribuir alguma coisa nesse propósito que eu acho maior que vocês têm aqui, que é o de aprender, de ouvir coisas diferentes, ouvir novas ideias. E o empreendizado é uma das coisas maiores, mais importantes que a gente tem na vida. Aprender significa crescer. A pessoa que busca aprender está em constante crescimento. Está sempre absorvendo coisas novas, está sempre acrescentando alguma coisa para si próprio. E quero desejar a vocês uma boa jornada aqui nesse evento global da Endeavor. e que vocês saiam daqui sabendo mais do que quando entraram e maiores daquilo que são, tendo tido um crescimento com aquilo que vocês estão agregando. Vamos lá. Vamos lá. Abílio, vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória e da trajetória do Grupo Pão de Açúcar. Quando e como que você percebeu que dava para construir um gigante de varejo como o Grupo Pão de Açúcar? Será que fica muito feio se eu sentar aqui? Não. Posso sentar também? Tudo bem? Posso? Olha, esse tipo de coisa a gente não percebe que vai acontecer. Muito rapidamente, eu estudei a administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas. Fui da segunda turma da GV, peguei os professores todos americanos ainda. Na minha cabeça, a minha vontade era estudar economia, sempre foi a minha paixão, ainda até hoje. Sou um apaixonado por economia. E fui para a business, fui para a administração de empresas, porque eu achei que ali tinha mais dinheiro. E para mim era importante. Quando eu estava próximo a informar, isso no final dos anos 50, a maior parte de vocês não tinha nem nascido ainda, era um período que não se tinha muito emprego, e meu pai também não tinha nada de muito especial que pudesse me oferecer. E eu pus na minha cabeça que eu ia continuar minha carreira acadêmica, ia para os Estados Unidos, ia estudar, ia fazer o Master, ia tirar o PhD, enfim, ia ser professor, uma coisa que eu adoro fazer, é passar coisas para outras pessoas e procurar ensinar alguma coisa. Estava com tudo isso pronto, e o meu pai, que naquela altura tinha uma pequena doceira com serviço de festas, ele tinha construído um prédio, e não sabia bem o que fazer na loja, ele tinha ideia de fazer um cinema, enfim, todas as coisas que passavam pela cabeça dele não me entusiasmavam muito. Aí um dia ele disse, eu estou pensando em fazer um supermercado. E eu disse, o que será isso? E aí fui ver, gostei, disse, aqui tem um business, aqui tem um negócio. E aí, lá se foi, pelo espaço, o meu application na Michigan State University, consegui realizar essa vontade de estudar mais, mas só cinco anos depois, quando fui para a Colômbia. Mas aí começou a minha vida no campo da distribuição. E eu senti que ali tinha um negócio, era muito novo no Brasil, era um negócio que fazia todo sentido, era um negócio que era mais eficiente. E o que eu aprendi rapidamente nos meus estudos, que eu sempre estudei e continuo estudando até hoje, esse ramo da distribuição, é que esse negócio é um negócio de grande volume. Então, não é uma questão que a gente percebe se pode ou não crescer. O sucesso está exatamente no grande volume que você consegue ter no negócio e, evidentemente, com as margens baixas que o negócio tem. Então, foi assim. Abílio, e de onde veio a vontade de não parar de crescer? Uma coisa é montar um supermercado, mas uma cadeia de supermercados, a maior do Brasil, de onde veio isso? Olha, tem algumas coisas que eu falo e que, às vezes, as pessoas pensam que é marketing pessoal. E pode até ter um pouquinho de marketing, mas, na realidade, é aquilo que eu procuro colocar na minha vida. Eu procuro dizer sempre para mim mesmo, eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem, amanhã eu vou querer ser melhor do que eu sou hoje. Isso envolve crescimento. Primeiro, o crescimento pessoal. Acabei de falar para vocês, busquem aprender. Mas envolve também um crescimento daquilo que você está fazendo. Não é que você seja obsessivo e que você nunca se contenta com aquilo que tem. Não. A gente precisa, é uma coisa que eu procuro passar para as pessoas, nós temos que saber amar aquilo que nós temos e não apenas aquilo que nós desejamos. Nós temos que pensar grande, ter metas aspiracionais grandes, mas nós temos que ser capazes de estar satisfeitos, de amar aquilo que nós temos hoje. Mas, então, essa ideia de crescer, 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 é uma ideia que me acompanha até hoje. É uma ideia que, se eu continuo nessa altura da vida, acreditando que eu vou poder ser melhor amanhã do que eu sou hoje, e hoje que eu fui melhor, ser melhor do que eu fui ontem, isso envolve sempre crescimento. Crescimento em todas as coisas que a gente faz. É claro que, em alguns pontos, você encontra sempre algumas dificuldades. Eu sempre fui um esportista, a minha vida inteira, tenho alguns títulos brasileiros, mas, hoje é difícil crescer no esporte. Já não entram mais tacinhas, nem medalhas, nem nada. Mas, qual é hoje o objetivo que eu busco no esporte? Longevidade com qualidade de vida. Longevidade que nos dá a medicina, tudo aquilo, os avanços da ciência, com aquilo que nós podemos fazer para ajudar a nós mesmos a enfrentar, não a velhice, porque velhice é uma coisa que a gente tem dificuldade de conviver com ela, vamos dizer, enfrentar todos os tempos da nossa vida, com alegria, com satisfação, com contentamento, sempre acreditando que o melhor está pela frente, não o que o melhor já passou, sempre acreditando, olha, o melhor vem vindo. Mas como? Você tem tanta idade, não sei o que, como o melhor está pela frente? Os teus tempos de jovem, não sei o que, o melhor está pela frente. A sabedoria que a gente adquire ao longo da vida, os anos e anos e anos na estrada, na chuva, no sol, o que você vai acumulando de experiência, se você estiver aliado a uma cabeça boa, a uma cabeça saudável, um corpo são, que não te leve a nenhuma limitação, o melhor está sempre por vir. Você vai tirando o fruto da sua experiência, e vai fazendo as coisas sempre melhores. Já começou a chegar uma pilha de perguntas aqui, Abílio, então, eu já vou aproveitar e cruzar com algumas perguntas que estão chegando da plateia. Uma pergunta do Felipe, da Startup House. Abílio, o empreendedor está sempre ligado a um padrinho, uma pessoa que abriu uma porta, ou deu um conselho que mudou o rumo que você estava seguindo. Quem que é essa figura para você, sem ser da família, ou se for da família também, não tem problema. E se você tem alguém hoje que é uma referência para você no mercado? Olha, padrinho, eu nunca tive. Eu venho de uma família modesta, eu tenho, tinha um pai que morreu, vai fazer cinco anos agora, em 2008, que eu adorava, que era uma pessoa muito simples, não tinha estudado, ele nasceu em uma aldeia em Portugal, e o que ele aprendeu foi uma senhora que, generosamente, ele ensinou algumas coisas, e tudo que ele aprendeu e conseguiu conquistar foi pela vida, veio para cá, foi trabalhar numa padaria, e, Putschmann foi um tremendo companheiro, tremendo companheiro, sinto muito a saudade dele, e, e daquele ombro ao ombro, que ele fazia sempre, acreditando em mim. Nunca, eu nunca tive padrinho, não tenho ídolos, tem pessoas que eu admiro, tem pessoas que eu admiro, um deles é uma pessoa muito conhecida aqui da casa, da Endeavor, que é o Jorge Paulo Lema, eu admiro profundamente, não é porque ele compra empresas, assim, uma atrás da outra, coisa e tal, mas por aquilo que ele, que ele tem, de bondade, de comprometimento, com a sociedade, de comprometimento com isto aqui, com o empreendedorismo, com as causas sociais, e, além disso, são tremendos, empresários. Então, eu tenho algumas pessoas que eu realmente admiro, mas não tenho, na realidade, grandes ídolos. Aliás, eu acho, vocês jovens, um dos problemas que vocês têm é a falta de referência. Se perguntarem para vocês, os mais jovens, quem vocês querem ser, em quem vocês se espelham, vocês têm muito poucas referências? Isso não é aqui no Brasil, isso é no mundo inteiro. Se você vai na Europa, principalmente, e você pega aqueles jovens, da França, principalmente, que é um país que eu conheço melhor, por ter trabalhado lá nos últimos 13 anos, as pessoas não, as pessoas se espelham em quem? Eu tive semana retrasada na Europa, estava em plena discussão do Papa, quem vai ser o Papa, não sei o quê, então, they don't care, quer dizer, não estavam em nada, não estavam nem aí, as pessoas não estão querendo nem saber, não estão ligadas nem nada, quer dizer, o que vai acontecer? Eu acho isso um problema, longe de mim, querer ser uma referência, mas tudo aquilo que eu puder passar para os jovens, que eu tenha convicção, que seja alguma coisa que possa lhe ajudar, ajudar a eles, eu vou sempre procurar fazer. Uma das coisas mais importantes que eu tenho feito na minha vida, ultimamente, é que eu realizei uma grande aspiração há uns anos atrás, eu tenho um curso na Fundação Jouturo Vargas, em São Paulo, na Escola de Administração de Empresas, no modelo dos PECs, do Programa de Educação Continuada, um curso para pró-graduação, que é um curso de liderança, então, se liderança 360 graus, é liderança e gestão. Nós precisamos de líderes, nós precisamos de pessoas que se tornem referência, nós precisamos de pessoas que sejam admiradas, e admiradas pelo bem, pelas coisas que fazem de bem, até por si mesmo, mas também pela coletividade, pela sociedade, que tem o realce dos esportes, na atividade profissional, como empreendedores. nós somos de líderes. Se eu puder, ainda continuar com esse meu curso, espero que, nessa altura da vida, eu tenho que acreditar que eu sou eterno, porque se eu ficar pensando que eu não sou, eu estou ferrado. Eu tenho uma mulher de 40 anos, uma filhinha de seis, e um de três, eu só posso acreditar que eu sou eterno, e malhar, 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 para estar sempre fit, para não envergonhar meus filhos, para poder buscar os na escola, e que ninguém fale, olha, aquele velhinho lá, é o pai da Rafaela, do Miguel, e coisa e tal. Então, essa é a vida. Mas, se eu puder, se eu puder, vai ser realmente uma grande realização, se eu puder levar esse curso para frente. Estou muito feliz, nos últimos semestres, abrimos sempre duas turmas. Se eu puder ajudar as pessoas a pensarem um pouco a responsabilidade dos líderes, para que as pessoas sejam, aquilo que se chama em inglês, o walk the talk, aquilo que ela fala, é aquilo que ela faz, que as pessoas possam se mirar neles. Realmente, é uma coisa muito importante. Se vocês pensarem bem, perguntem a si próprios, honestamente, quem é a minha referência? Quem é a pessoa que eu realmente admiro, e admiro muito? Podem vir a ser vocês, se já que já não são. Mas isso, tem um pequeno custo. Procurem aprender. A chave está na aprendizagem. A chave está na busca de mais conhecimento. A chave está no entendimento das pessoas. Você conhecer, aprender a conhecer, inclusive, aqueles com quem você interage. Entendê-los. Na medida que você entende melhor as pessoas, você conhece mais a si próprio também. tem. Enfim, eu já nem sei onde é que a pergunta começou, mas eu fui indo por aí, entendeu? Quer dizer, olha, se vocês quiserem, eu paro, faço assim, entendeu? Quer dizer, eu paro. Então, vou emendar uma na outra. Você falou muito do seu pai, você falou dos seus filhos agora. Chegou uma pergunta da plateia, justamente sobre isso, Abelio. o que você aprendeu com o seu pai que você passa para os seus filhos? Fundamentalmente, o que eu aprendi com o meu pai foi uma postura correta na vida. São aquelas coisas simples, entendeu? Quer dizer, que você, às vezes, tem a felicidade de aprender desde os primeiros dias, aprender, quer dizer, qual é o caminho do bem, qual é a diferença entre o bem e o mal, a você buscar mais o amor, entendeu? Quer dizer, e não cultivar o ódio, você não cultivar rancor, enfim, isso foram, esses valores que acompanham a minha vida. eu os desenvolvi por mim mesmo, mas eles foram plantados dentro de mim pelo meu pai, fundamentalmente. Minha mãe plantou dentro de mim uma percepção de que existe algo maior do que nós. Que é uma coisa hoje até contestada, estava citando as pessoas que nem estão atentas aí ao Papa, coisa parecida. Mas, num momento em que, até a física, através da física quântica, questiona que a ciência vai até um determinado ponto e depois não explica dali para frente. As pessoas não quererem, não quererem acreditar que existe alguma coisa maior do que aquilo que nós vemos, apalpamos, sentimos, e que nós materializamos. Esses valores eu recebi da minha mãe, esse ensinamento, e eu os cultivo com cada vez mais força até hoje. Mas o meu pai, ele me ajudou a desenvolver os meus valores, que são fundamentalmente. Eu tenho quatro valores que, para mim, são básicos. primeiro, humildade, segundo, determinação e garra, terceiro, disciplina, quarto, equilíbrio emocional. Com esses valores eu procuro levar a minha vida. As pessoas às vezes podem dizer, mas pá, esse cara aí, o abilho, humilde, que dê, pô? O que é a humildade? Humildade não é usar roupa velha, ou fazer voto de pobreza, não é disso. Humildade é você acreditar que você não sabe tudo, que qualquer pessoa sentada na tua frente pode saber mais do que você. Se você tem uma pessoa que você não está conseguindo ouvi-la porque ela está abaixo de você, se abaixa e ouve a pessoa, tenha consideração pelos outros, pelas outras pessoas, isso é ser humilde. Tenha vontade de aprender, de aprender sempre, porque você nunca sabe tudo. Enfim, esses valores eu recebi do meu pai e os cultivei durante a minha vida e cultivo até os dias de hoje. Eu estou muito longo nas perguntas, nas respostas, preciso encurtar. Não, estão chegando as perguntas aqui. Abílio, você falou de valores e acho que tem um lado disso que reflete muito o comportamento empresarial do seu grupo. Acho que uma coisa importante para a gente perguntar é, a gente já viu muita gente, eu já vi você comentando sobre isso no seu blog, em outros lugares, sobre a necessidade das empresas terem um propósito e um significado, seja por diálogos seus com o Jim Collins, seja por diálogos seus com o Rajendra Sesódia. Como é que você enxerga essa questão dos valores e do significado para dentro de um negócio? Olha, legal, isso a gente podia ficar a manhã inteira falando sobre isso. Eu não sou um palestrante, mas eu tenho algumas causas que eu defendo e que eu não me nego a falar sobre elas. Eu, duas semanas, pouco atrás, eu fui fazer uma palestra no MIT para jovens que estavam se formando em MBA e o tema que eu escolhi foi capitalismo consciente. O que é o capitalismo consciente? Em poucas palavras, é você ter alguma coisa além do lucro. Não é dizer não, o lucro não é importante, não. O lucro é o mais importante de tudo. Tem a lucro e muito, senão você não tem empresa. Agora, tem alguma coisa a mais do que o lucro. Tem alguma coisa que lhe dê orgulho do que você está fazendo. Tem alguma coisa que lhe dê satisfação. Seja comprometido com todos os stakeholders, com todos aqueles que estão em volta da empresa. Olhe para eles, olhe para o cliente, olhe para os fornecedores, olhe para as pessoas que trabalham dentro da empresa, olhe para os acionistas, olhe para o meio ambiente, seja comprometido com ele, com o planeta, seja comprometido com a sociedade aonde você se insere. isso é o capitalismo consciente. Que tem o lucro em primeiro lugar, mas que tem alguma coisa além do lucro, alguma coisa que lhe dá orgulho. Eu estou a serviço da remuneração do dinheiro dos acionistas, mas eu estou orgulhoso porque eu estou comprometido com a sociedade, com o planeta, e buscando fazer com que as pessoas com as quais nós nos envolvemos sejam pessoas felizes e satisfeitas conosco. Tem dois minutos e cinquenta e seis lá, deixa eu correr. Vamos lá. A gente vai seguir mais um pouquinho aqui. Vamos esperar mais um pouquinho que a gente ainda tem uns dez minutos. Abílio, deixa eu continuar aqui. Você falou um pouco de... Vou chegar na minha próxima pergunta. Você foi indicado agora para presidir o Conselho da Brasil Foods. Depois de passar mais de cinquenta anos no pão de açúcar, por que uma nova empreitada? Você já tem um baita patrimônio, você é um empreendedor reconhecido no mercado. O que te motiva a começar de novo? Olha, às vezes até dá um pouquinho de frio na barriga esse negócio, porque eu nunca tive outra empresa que não fosse o GPA. Eu estou lá desde que eu era moleque, de calça curta ainda e meu pai inaugurou a doceira. Estou na distribuição desde 59, quando eu me formei na GV e comecei com supermercados. Agora, de repente, você vai para alguma coisa. Eu sempre estive na distribuição, sempre estive no comércio e, de repente, eu vou para a indústria. Dá, dá realmente um certo um certo arrepio. É como se eu tivesse a vida inteira jogando squash, que, aliás, é o que eu jogo hoje, e me preparando para ir disputar o campeonato mundial master de squash acima, sei lá, de 75 anos. Aí, você vai, coisa e tal, prontinho, jogou squash a vida inteira, você chega lá e diz, não, é tênis, não é squash. e aí, e agora, o que eu vou fazer? Olha, eu estou muito feliz com esse desafio, estou muito feliz com os acionistas, eu também me tornei um pequeno acionista dessa enorme companhia, estou muito feliz com a confiança que estão depositando em mim, eu não estou lá ainda, ainda não fui eleito, eu fui apenas indicado pela companhia, numa chapa que foi constituída, e eu fui, estou em cabeça a chapa como presidente do conselho. Mas eu estou muito feliz, e para mim, as empresas são todas iguais, e se elas estão todas iguais, eu tenho que encarar esse desafio com coragem. Por que elas são iguais? Todas as empresas são gente e processo, processo e gente, gente e processo. Deu certo, elogia a gente e diz que processo bacana. Deu errado, procurem gente, eu procuro em processo. Não vamos inventar moda. O restante é técnica ou coisa parecida, empresa, gestão da empresa é gente e processo. Se é isso, e é isso que eu ensino para os meus alunos, eu também tenho que seguir. É gente e processo que eu ensino para os meus alunos, eu sei fazer isso. Não sou um técnico em processo, mas sou uma pessoa que administra bem as pessoas, forma o time, sei fazer com que essas pessoas, ajudar essas pessoas a crescerem. Então, é um desafio sensacional, é muito bacana, é uma empresa de uma complexidade imensa, exporta para 130 países, é uma coisa assim, maluca. Mas, olha, eu estou muito feliz, estou feliz, espero realmente ser eleito no dia 9 de abril, vou fazer o melhor que eu posso e vou continuar tocando a minha vida. E essa história de conflito de interesse? Olha, esse negócio que tem saído na mídia, conflito de interesse, na realidade, não há, não existe. Não há nenhuma legislação, nenhuma regulamentação, nenhuma lei que impeça uma pessoa ser presidente do conselho de administração de uma grande companhia e de outra também. Não existe. As pessoas que falam, alegam, a própria mídia, quando falam de conflito de interesse, na realidade, não têm as informações todas, primeiro, do que faz um presidente de conselho, quais são as suas possibilidades de agir pela empresa, quais são as suas limitações e, principalmente, qual é a atuação de um presidente de conselho de duas enormes corporações como o GPA e o BRFoods. Não existe, em hipótese nenhuma, essa questão de conflito de interesse. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Por tudo aquilo que eu sou na vida, eu nunca agiria de maneira que pudesse sair da ética, sair dos princípios morais, dos princípios de correção e dos princípios de honestidade. Então, não estou nem um pouco preocupado com isso, acho que os dois cargos são perfeitamente compatíveis, é o que eu vou fazer, vou continuar com o presidente do conselho do GPA e o presidente do conselho da BRFoods, se eu for eleito. Acho que posso contribuir enormemente para as duas companhias e mais, contribuir para um desenvolvimento melhor entre fornecedores e distribuidores que sempre têm atritos, esses atritos entre distribuidores e fornecedores, distribuidores e fornecedores são atritos clássicos. Se eu puder contribuir, vou contribuir e muito. Voltando um pouco para o papel das empresas, Abilhão, qual que é o papel, tem uma pergunta que chegou do Felipe, da Natura, que está aqui na audiência, qual que é o papel que você entende que grandes empresas como o Pão de Açúcar deveriam assumir para potencializar a inovação nos ambientes de empreendedores, para as novas empresas? Olha, não é a função da empresa. Você pode fazer isso com uma contribuição à sociedade, você sempre pode fazer filantropia, você pode, acabei de falar no capitalismo consciente, você sempre pode fazer e deve fazer. Agora, existe muita coisa que as grandes empresas fazem, que a Natura faz, que o GPA faz, que a Begfut espero que venha fazer, que é o trabalho de desenvolvimento de pessoas. Programas de trainee, a Natura, que você está falando, o dono do trabalho, tem um programa de trainees muito bom, o GPA tem um programa de trainees, começa com 30 mil trainees, e aí vem vindo a peneira, e aí você pinça depois 30 ou 40 jovens, trabalha com eles, capacita esses jovens, os prepara para a vida e depois os coloca na estrada para que eles produzam. Esse é o papel das empresas em termos de desenvolvimento de gente. Agora, elas podem, lateralmente, dar todo o apoio ao Mendeavor, a qualquer das empresas, enfim, que estejam ligadas a ela, isso faz parte daquilo que nós, empresários, mais comprometidos com o país, com a sociedade, com as pessoas, procuramos fazer. Você falou em comprometimento com o país, e uma das coisas que a gente tem discutido muito aqui desde ontem é a questão do papel da educação no processo de desenvolvimento aqui e dos empreendedores. Como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga os gargalos e o papel que você poderia, um conselho que você poderia dar aos gestores da área de educação no Brasil? Fazer uma pergunta do professor Fábio Fowler da Federal de Itajubá. Difícil, difícil dar qualquer conselho aí. Primeiro, eu não sou um especialista. Eu tenho a minha filha mais velha, que eu falei que eu tenho um menininho de três anos, mas tenho uma filha de 51, que muito me dá orgulho. Ela é extremamente envolvida com todos os processos de educação, é experto no assunto. a educação num país como o nosso, onde você, nesses últimos dez anos, tirou 22 milhões de brasileiros debaixo da linha da pobreza absoluta, colocou-os na vida real, no mercado de consumo, você tem que dar capacitação para essa gente. Você tem que dar educação, você tem que dar possibilidade de carreira, e de boa qualidade. Esse é um desafio que o Brasil tem. Porque nós somos um país continental, na nossa extensão, e nós somos um país extremamente populoso, um dos países mais populosos do mundo. Vamos indo aí para quase 200 milhões de brasileiros. Educação é fundamental. Nós precisamos, cada vez mais, o Brasil precisa se preocupar com isso, e nós, da sociedade em geral, empresários, vocês, a Endeavor, devemos sempre clamar por isso, dar cada vez mais educação de boa qualidade para os brasileiros. família, a gente está caminhando para o fim, eu tenho mais duas perguntas para você. A primeira é do João Henrique, não identificou a empresa dele, mas se você concorda com a frase que o bom empreendedor é um eterno insatisfeito. isso é uma coisa muito comum nas empresas, a pessoa dizer eu nunca sou satisfeito, toda vez, é como o cara que está em uma competição, está pulando, fazendo um salto na altura, ele põe o sarrafo em 1,75, passou o sarrafo em 1,75, aí vai lá e coloca em 1,80, passou em 1,80, coloca em 1,82, e vai assim por diante e se diz, bom, ia até cair. Não necessariamente, não necessariamente, porque o equilíbrio é uma coisa muito importante na vida, as pessoas todas têm que conhecer as suas limitações. Agora, é válido a pessoa acreditar que a perfeição é alguma coisa inexistente aqui, ela está sempre lá na frente. E você sempre tentar ir buscar aquilo que está lá na frente. isso é extremamente válido e isso faz com que nós nos tornemos cada vez pessoas melhores quando nós buscamos sempre conseguir mais e mais e mais. Isso não quer dizer que a pessoa seja obsessiva, que a pessoa vive infeliz porque não a consegue alcançar todas as suas metas. A pessoa tem que ser muito tranquila, aquilo que eu falei no começo, tem que amar aquilo que já tem. Isso é fundamental. Senão, não vive feliz. tem que amar aquilo que nós temos no dia de hoje e lutar para ir buscar coisas maiores lá na frente. Amílio, para finalizar, completa essa frase para mim, empreender é... como é que você quer que eu complete essa fase? Eu acho que empreender é criar, não necessariamente inovar. Empreender é conseguir fazer alguma coisa que realmente traga alguma contribuição. Qual é a contribuição que eu acho fundamental? Você cria uma empresa, seja do campo que for a qualquer setor. Você olha, puxa, mas já tem tanta gente aqui e não vou entrar. Ou então, puxa, não tem nenhum, ninguém fazendo isso que eu me proponho a fazer na minha empresa. Desconfia, porque só eu vou fazer. Mas se você vai entrar com uma empresa num campo que é razoavelmente competitivo, você tem que perguntar quais serão os meus diferenciais na minha empresa? Eu vou ser uma empresa apenas igual a todas as outras ou eu vou ter um diferencial? O grande sucesso do GPA é que o GPA tem uma cara, o GPA tem um rosto. O que o GPA, o slogan do GPA, pão de açúcar é lugar de gente feliz, é marketing, mas não é só marketing. Nós perseguimos isso. Nós fazemos, lá na companhia, agora as coisas estão mudando um pouco, nós fazemos na companhia durante anos e anos e anos uma reunião que nós chamamos de reunião plenária todas as segundas-feiras de manhã, às sete e meia da manhã, do auditório da companhia, quatrocentas e poucas pessoas sentadas lá e uma das coisas que eu não canso de falar, se puder escolher uma coisa só na vida, escolha ser feliz e ajeita todo o resto em direção a essa meta que você colocou na frente, eu quero ser feliz e vai ajeitando as coisas. Nós perseguimos ou perseguíamos isso sempre, 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 sempre na bolha azul. Isto é uma coisa que vocês, o que é empreender? Empreender é criar, empreender é fazer alguma coisa que venha contribuir para a sociedade, para o meio ambiente, alguma coisa que agregue alguma coisa a mais naquilo que já se tem. agora, coloquem nesse empreendedorismo, coloquem essa meta, busquem com empreendedores serem felizes, levem o resto todo, ajeitem para vocês não perderem esse rumo, busquem sempre a felicidade. A CIDADE NO BRASIL